Então, é praticamente isso, né? Como todos já sabem, eu e mais alguns atletas foi separado, né? Foi afastado do elenco, né? É uma escolha da diretoria, onde teve reunião com o professor e com o diretor também, Alex, Brasil, né? O professor falou que não conseguiu dar a oportunidade que a gente merecia e optou por afastar a gente porque iria dar prioridades a outros jogadores. Até certo ponto, a gente não entendeu e não concordou com muitas coisas, né? Tanto assim, claro que são escolhas deles, a gente tem que respeitar. E a gente respeita, tanto é que a gente continua com o nosso profissionalismo, mesmo afastado, a gente continua treinando, pra se manter em forma, né? Porque, como eles falaram pra gente, se a gente tivesse time ou trabalho pra gente ir, que era pra gente aproveitar, porque eles não iriam contar mais com a gente, a gente não iria mais fazer parte do elenco, né? E, no meu caso, eu conversei com eles, fui sincero com eles, assim como eles foram sinceros comigo. Não concordo com algumas coisas, né? Mas respeito a decisão deles. Eu sei do meu potencial, eu sei o que eu posso e o que eu não posso ajudar. E, pra isso, preciso de oportunidade, como o professor mesmo falou, ele não pôde dar a oportunidade que eu mereci e eu respeito. Um cara que me ajudou desde quando chegou, né? Mas só falei pra eles resolverem a situação financeira, né? Porque eu tenho oito imagens, tem jogadores que têm seis imagens. Enfim, mas falo de mim, tem oito imagens atrasadas, duas carteiras. Há umas semanas atrás, eles pagaram uma parte do jogador e essa outra parte, que tá afastada, eles não pagaram, né? Achei até um pouco estranho, mas falaram que vão resolver com a gente. Mas é algo que incomoda, né? Porque, por mais que a gente não dê resultado dentro de campo, a gente é um ser humano fora dele. Onde a gente tem nossa família, eu tenho minha mãe, eu tenho meu irmão. Tenho contas também pra pagar, né? E a única coisa que eu pedi pra eles é que eles também fossem profissionais nessa parte, né? Com a gente. Porque pagaram uma parte, pagaram carteira pra uma parte, mas pra outra não. Uma carteira que pagaram. E aí foi algo que ficou bastante incomodante, né? Pra essa parte dos que ficaram afastados. Mas enfim, é algo que eles falaram que vão tratar e a gente tá esperando eles tratarem isso com a gente. Mas, no fim, eu continuo me preparando. Que eu não sei como que vai ser a próxima temporada. A gente tem que tá pronto pra tudo. Futebol é muito rápido e as coisas acontecem muito rápido. Quando a gente menos espera, aparece uma oportunidade. Um lugar não dá certo, um outro pode dar. E é isso. Cabeça boa, coração tranquilo. Continuamos sendo profissional, né? E a única coisa que a gente espera é essa parte também do Vitória ser profissional com a gente. A respeito dos nossos salários em atraso. E aí E aí E aí E aí